Sal demais nos alimentos pode fazer mal à saúde. Foi por isso que o Ministério da Saúde assinou mais um acordo hoje com as indústrias para reduzir a quantidade de sódio em alguns alimentos. Segundo o IBGE, o brasileiro consome uma média de 12 gramas de sódio todos os dias. O valor é bem maior do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Para a OMS, o consumo diário deveria ser de menos de 5 gramas. Para especialistas, esse excesso é refletido na saúde de nossa população. Uma pesquisa realizada com mais de 54 mil brasileiros em 2011 revelou que a hipertensão arterial atinge 22,7% da população adulta. Se o consumo diário de sódio for reduzido para o que recomenda a OMS, os óbitos por acidentes vasculares cerebrais podem diminuir em 15% e as mortes por infarto em 10%. Além disso, 1,5 milhão de brasileiros não precisariam de medicação para hipertensão e a expectativa de vida aumentaria em até 4 anos. O acordo assinado hoje estabelece metas nacionais de redução de sódio em temperos, caldos, cereais matinais e margarinas até 2015. Essa é a terceira etapa de um conjunto de acordos firmados desde 2011 e que já estão reduzindo a presença de sódio nos seguintes alimentos. Macarrões instantâneos, pães, mistura para bolos, salgadinhos de milho, batata frita e palha, biscoitos e maionese. Somadas todas as etapas, a previsão é que mais de 20 mil toneladas de sódio estejam fora das prateleiras até 2020. A indústria investiu, só para ter uma ideia, no ano passado, qualquer coisa como um pouco acima de 18 bilhões de dólares. Isso significou não somente a construção de novas fábricas, novas unidades, expansão interna, etc., mas muito principalmente o desenvolvimento de produtos inováveis, produtos novos, produtos mais saudáveis. E certamente uma parcela grande disso foi em pesquisa de alternativa para substituir esse produto, o sal. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lembrou que o acordo assinado nesta terça-feira está inserido no Plano Nacional de Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis e complementa a alimentação saudável já buscada nas escolas de todo o país. São duas estratégias que andam em conjunto. De um lado, a adesão da indústria de forma voluntária para produtos com menor teor de sódio dos produtos industrializados e, do outro, uma melhor qualidade da merenda escolar.